Dá tempo do recado ao telespectador? Abraçando o meu amigo DJ Piu e a mamãe Dona Loura tá mandando um áudio pra você aí, Piu! Cadê? Boa tarde! Estamos ligadinhos aqui no BG diariamente. Manda um abraço pra minha esposa, o meu esposo Ronaldo. Hoje é aniversário dele. Ah, é? Aniversário ainda tem churrasco, hein? Deus abençoe você e toda a sua equipe, Rosanjo de Iguaçu e Patinga. Um beijo no coração do seu esposo Ronaldo. Alô, Ronaldo! Vai ter festa hoje, hein? Mas é surpresa, Ronaldo. Na hora que você entrar, passar pela porta, aí todo mundo para. Vai estar todo mundo aí. Mas é surpresa. É! Um beijo pra ele! Próxima! Boa tarde, Nico! Hoje é aniversário do meu Momor Reginaldo. Manda os parabéns pra ele fazendo um favor. Momor! Desejo saúde, paz, felicidades e prosperidade sempre. Deus te abençoe. Coronel Fabriciano, bairro Santa Luzia, assinado, Oscar Lina, que é apaixonada com o Momor. Ó o Momor, beija até os pés dela. Isso é Momor mesmo! Beijou os pés, é Momor. Oi, meu amigo Nico, tudo bem? Tô joia! Tô joia! Aqui é a Yasmin, sou de GV. Manda um beijo pra Elza. A Elza tá onde? Ô, Elza, um beijo pra você. A Yasmin que tá falando de você aqui, ó. Próxima! Boa tarde, Nico. Manda um alô aqui pra nós de Pedra Azul. Carlos e Sandra ligados no programa. Carlos e Sandra lá em Pedra Azul. Tamo junto. É, G.A. Próxima! Oi, Nico. Boa tarde. Manda um abraço pra nós aqui em Dom Joaquim. Não perca o seu programa por nada. Dom Joaquim é aqui pertinho da gente, tá? Não. É perto. Aqui é Dom Carlotto, né? Pertinho. Maria Rosângela, um beijo pra vocês aí. Dom Joaquim. Próxima! Fala, Nico. Ué? Fala, Nico. Boa tarde. Aí é pura vitamina C. Ah, rapaz. Essa é a chamada do Instagram. Chamada do Instagram. Lacerola com laranja. Nico Médio, Felice. Mandou aí, ó. O Carlos. É isso aí. Alô, DJ Pinho. Um beijo pra você, filho. Um beijo pra Dona Loura. Sua mamãe, seu papai, todo mundo aí. Tudo gente nossa. Tudo nosso do Carapina.